E sim, em cima do morro. E aí, ó. Vem, João Paulo ali, Ricardo. E o agorinho vocês vão ver. E aí, moquinha. Vem, João Paulo. Vem, João Paulo. Nem em cima do morro perde medo. Vê se pode. Vem, João Paulo. Nem em cima do morro perde medo. É nóis? Nem em cima do que o rio. Isso aí, galera. . . . . . Obrigado. Obrigado.